Aí galerinha, estamos aqui ó, eu e o Rios, alemão, olha essa flechudinha Consegue erguer? Quero ver então Calma, vai chegar a sua vez Depois ela vai fazer rabiola pra esse daí Vai Aqui é bom que não vai pegar o sol Só não vai perder o pipa do nego D Tchê, você acha que o Yuri vai conseguir? O Yuri solta mais que o D Leva lá, leva lá, leva lá Manda a linha, Yuri, manda a linha Puxa agora Então, alemão, ela vai ter que fazer rabiola de duas Porque essa sacola aí é leve Nossa, que da hora o helicóptero, mano Sustenta, sustenta, olha o Yuri sustentando Ó, dá pra pegar o rabiola, seu amigo Ó o Yuri sustentando Ah, não sabe erguer Leva lá, Tchê, leva lá Vai lá, Yuri, leva lá Segura aí, segura aí Se eu não conseguir, aí é você Eu já tinha falado Ô, o senhor deu, eu te deixei soltar Ainda vai perder muito tempo, né Tem que fazer rabiola pra isso aí, mano Olha aí, gargueira, você tem linha? Oxi, vai com a linha do D Mas cadê a sua linha? Tó Ah, então você tem linha, então Tá vendo que o senhor não é? Aê Então, ó, consegue sustentar? Consigo Quero ver Se você não conseguir nem sustentar, nem erguer, você vai Ó, pior que ele tá conseguindo, não Só não mandar muita linha, você tá ligado de quem que é, né Nego D vai cobrar o C, Fih Até que o senhor vai tomando banho São os melhores sonhos, igual o Malvo Não consigo Tá aqui lá, merda Passa a vez, então Passa a vez Diz, eu não consigo Evita, velho Evita Deixa o Yuri agora, vai Olha ele Você vai ver o que que é o moleque zica Mostra pra ele, Yuri, o que que é o moleque zica Ó, é isso, mano Sem medo Você tem medo? Vai Caraca, hein, mano Vai abaixando agora, Yuri, vai abaixando Queria fazer rabiola pra esse pipão aqui, galera Ó, parte 2 Vamos ver se voa, hein Claro Voa, voa, quero ver o tamanho da raba que vai pôr Vai, Yuri Retomortal Ó Ó o Yuri mandando busca, velho Então, olha, irmão Pica a rabiola aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau